Olá, tudo bem? Meu nome é o Caminete. Na Rede Globo vai passar a série brasileira Ilha de Ferro. Ilha de Ferro estreou em 4 de novembro de 2008. Vai passar na Rede Globo a série Ilha de Ferro. A segunda temporada de Ilha de Ferro traz personagens revoltos em novas tormentas a bordo ou não da plataforma petrolífera mais conhecida do Brasil, a PLT-137. Tem um elenco bem conhecido, o Calvão Ramos, das novelas da Rede Globo, Sofia Charlotte e Maria Chimenez, da série Ilha de Ferro, passar na Rede Globo. A série que traz a segunda temporada, ela estreou dia 4 de novembro de 2018. Tem um elenco bem conhecido por novelas da Rede Globo. Se você curtiu essa notícia, siga o canal para ter notícias de filmes, séries. Tchau!